Boa noite, pessoal. Dom André novamente aqui no canal. Hoje eu estou apresentando para vocês o banho. Sim, isso mesmo. Hoje eu vou indicar o banho de uage. Você compra em casa de artigos religiosos. Ah, mas é anil. Então, segundo eu andei pesquisando, não é a mesma coisa. Então, assim, uage é uage, anil é anil. Sim, os dois são de cor de anil, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vou tomar novamente um banho de uage. O outro que eu tinha tomado era de um uage já feito já, que vendeu na casa de artigos religiosos, já diluído. Esse eu comprei a caixinha com pozinho de uage, abri, coloquei uma pitadinha assim, dei a misturada, já ficou assim. Então, esse vai ser o banho de hoje, tá? Vou complementar também com outro banho. Tá vendo? Tá até na cuia grande aqui, um outro banho só para lavar a cabeça. Então, aquele vai ser para o corpo e esse daqui vai ser para a cabeça, tá certo? Boa noite. Boa noite.